7, 4, o chão vai tremer na dança das provisões, segura peão, com essas cariocas ele é que vai estremecer, quem não dá assistente abre concorrente, a chapa vai esquentar, o duelo fura olho, e já que o clima tá caliente, vai dar namoro, então baila gatinho, baila. Neste sábado, 5 da tarde, o melhor do Brasil.